Bom pessoal da plataforma, eu venho aqui juntos e novamente dizer que tem muitas pessoas dentro da própria plataforma que se sente assim, como está passando aí minhas imagens mais ou menos solitários e sozinhos nos seus pedidos vocês tem que reparar que cada esquina, cada local sempre tem uma pessoa pedindo e a gente estamos transformando essa plataforma do Quai num sistema de mitigação, só pedido e só pedido e ninguém faz conteúdos, conteúdos inteligentes, bacana existe milhares e milhares de conteúdos no mundo, talvez infinitamente conteúdos só falta você escolher aquele conteúdo que se adapta com você sempre tem um conteúdo que a pessoa gosta, com certeza e se você gosta de um conteúdo, pode ter a plena certeza e a plena confiança que outras pessoas também gostam desse conteúdo talvez você possa ter se surpreender com milhares e milhares de conteúdo que possa ter e se inscreva no canal e se inscreva no canal